Atenção pessoal, a Huobi, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, está sob pressão de órgãos regulamentadores e por conta disso ela está excluindo todos os ativos que tem a ver com privacidade. Todas as criptomoedas que de alguma maneira permitem uma ação das pessoas se esconderem do estado. Então vamos entender exatamente o que está acontecendo e o impacto de tudo isso. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações. Deixa um like também, isso diz para o algoritmo que você gostou do conteúdo, que o trabalho que eu estou fazendo aqui aparentemente é algo bacana e você me ajuda muito, de verdade. Bom, o primeiro link na descrição é da Binance, usando o meu link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos ao vídeo, corretora encerra a negociação de 7 criptomoedas ligadas à privacidade de investidores. A questão de uma corretora deslistar alguns pares ou deslistar diretamente moedas de sua plataforma é algo totalmente normal. A Binance, que é a maior do mundo, faz isso direto. É uma coisa comum, isso porque talvez exista a falta de interesse dos investidores. Então por que a corretora vai acabar disponibilizando uma moeda que as pessoas não têm muito interesse? Mas assim, olha só as moedas que a Huobi deslistou. Monero, Zcash e Dash. Essas moedas, elas especificamente são ligadas à privacidade. Inclusive dessas três, a Monero é uma moeda que a gente pode considerar como aquela que tem os conceitos raiz. Conceitos raiz, enfim. Conceito raiz em torno da privacidade. Quando eu digo privacidade, é em relação principalmente ao Estado. Então a gente tem que entender que as criptomoedas, no contexto geral, elas são como se fossem uma concorrente da moeda estatal. Então a moeda estatal, ela é centralizada, ou seja, o Estado define tudo o que vai acontecer em relação a ela. Quando se fala de criptomoeda, ela tem um determinado grau de privacidade. E dentre todas as criptomoedas, talvez a Monero seja a que tenha o maior grau de privacidade. Pelo menos ela é a mais conhecida quando se trata de privacidade. E existe a questão da descentralização. Então enquanto a moeda do Estado é um órgão que define tudo, quando você trata de criptomoedas, você tem uma rede que define tudo. Então é a democracia exercida de maneira plena. Agora o Estado, você vota lá no governante, no representante, e ele não necessariamente vai representar os seus interesses. Inclusive, infelizmente, não é bem isso que acontece. Bom, deixando a questão política de lado, vamos lá. As criptos também, elas têm o fator, que eu falei que a Monero é o símbolo, a privacidade e tudo. Já a moeda estatal, não. A moeda estatal, o Estado pode saber quanto dinheiro você tem na conta, pode bloquear o seu dinheiro e até mesmo remover o dinheiro da sua conta. Agora, quando se trata de criptomoeda e está na sua carteira, o Estado não tem o que fazer. Ele não consegue pegar o seu dinheiro. Sem contar que ativos como Monero, geralmente, não vão deixar rastro. Aliás, o rastro é bem mais difícil de ser identificado. Seria só diante de um grande descuido do próprio usuário desse ativo. Mas, no geral, a Monero é uma moeda que tem uma camada de privacidade excepcional. Tanto é que os hackers, a galera que realmente realiza atividades ilícitas, normalmente vai preferir moedas que tenham determinado grau de privacidade, igual a Monero. E o que acontece é que a Huobi é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e, do nada, ela decidiu retirar de sua corretora essas moedas que são extremamente relevantes para o nicho das criptomoedas. Você pode até falar, ah, Dash está muito em baixa, ah, Zcash só não liga tanto, ah, Monero não é mais o que era, mas o mercado tudo está em baixa, cara. E, no geral, essas moedas ainda são muito importantes para o nicho cripto. Então, por que a Huobi iria atirar? Quando questionada a respeito disso, a Huobi afirma que ela está seguindo órgãos regulamentadores. Tanto é que, abre aspas, a Huobi global cumpre rigorosamente as políticas de conformidade de todos os países e regiões e sempre se esforça para proteger os ativos de nossos usuários. Foi o que eles falaram em relação a esse questionamento. Então, o que a gente percebe? Percebe que, se ele está fazendo isso por conta das políticas estatais e tudo mais, é porque vem órgão regulamentador lá bater na porta e encher o saco deles falando a respeito disso. Por quê? O Estado está extremamente insatisfeito com as criptomoedas. E a verdade é que nós não vivemos em uma real democracia. Não existe nenhuma busca sincera pela democracia por parte da grande maioria da classe política. Nós vivemos em uma emulação de democracia, uma simulação, talvez. Então, assim, o Estado não está interessado em o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Os bancos não estão interessados. Está todo mundo só querendo ganhar dinheiro. O Estado só quer fazer a manutenção da sua própria máquina e fazer com que tudo continue girando. Eles sabem que eles não conseguirão impedir as criptomoedas, cancelar, fazer com que elas sumam. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que eles têm um poder muito forte para atrasar o avanço das criptos. Então, por conta disso, é que vemos tal tipo de ação. As corretoras estão recebendo uma pressão regulamentar, uma pressão de regulamentação, alguns regulamentadores, enfim, para que não haja de maneira nenhuma privacidade. Para que as pessoas não tenham privacidade. E você pega, como, por exemplo, aqui no Brasil, tem gente que chega e critica a Binance. Ah, mas a Binance, ela está entregando os dados para a Receita Federal. Na verdade, a gente não tem nem certeza se a Binance está fazendo um repasse. Mas, o que acontece é, a pessoa fala assim, ah, não, a Binance está passando, não vale mais a pena trabalhar com a Binance. Não faz sentido trabalhar com... Eu falo o seguinte, poxa, não, beleza. Você não vai trabalhar com a Binance, mas você vai trabalhar com o quê? Com a Mercado Bitcoin? Você vai? O quê? Na Foxbit? Todas as corretoras brasileiras já fazem um repasse para a Receita Federal. O que a Binance está fazendo, talvez, talvez, a gente nem sabe, talvez esteja fazendo, é a mesma coisa que as outras corretoras brasileiras já fazem. Então, assim, se for para você trabalhar com o Mercado Bitcoin, por exemplo, aí você vai para a Binance, né, amigos? A Binance tem mais volume, tem mais opções para você investir, mais opções para ganhar dinheiro, tem, enfim, várias vantagens em relação às corretoras brasileiras, né? Então, assim, né, não é muita inteligência falar, ah, eu vou sair da Binance, você vai para lá, eu vou para o Mercado Bitcoin. Ah, não, né? Ah, eu vou para a Foxbit. Ah, não, não faz sentido. Pode ser que, de repente, você ache uma corretora brasileira mais intuitiva. Ah, não, o suporte aqui, talvez, seja melhor que seja. Mas, pelo fato dela estar passando os dados para a Receita, né, que a gente nem tem certeza se está passando mesmo, a questão é, daí você vai de Binance. Agora, se o seu negócio é não ser rastreado pelo Estado, aí já é uma outra história. Aí, sim, você talvez deva buscar corretoras que não tenham entrado efetivamente no Brasil e, de preferência, de preferência, não trabalhem com funções PIX. Isso aqui é que está. Se eles não trabalham com PIX, como é que você vai converter, como é que você vai comprar a criptomoeda? Você vai ter que comprar com o vendedor P2P, para depois pôr lá dentro da corretora. Ou você vai ter que comprar uma corretora brasileira, uma corretora que aceita PIX. E como que você faz? Então, assim, a gente entra em um ciclo que não tem fim. Então, a solução das corretoras, hoje, para continuarem vivas, é o Estado, enfim, aceita regulamentar as criptomoedas. A gente precisa de regulamentação? Não, não precisa. Mas a não regulamentação faz com que a gente tenha muitos problemas, e a proibição também. Por quê? O investidor institucional, ele quer trabalhar com criptomoedas e, ao mesmo tempo, ele, até certo ponto, pede pela regulamentação. Mas não é porque ele quer que seja regulamentado, né? É que é o seguinte, é complicado, você vai lá, contrata funcionário, assina, faz assinatura de sistema, contrata terceirizado e faz todo o investimento para desenvolver algum produto ou serviço relacionado a cripto, daí chega e está amanhã com uma lei mirabolante, inviabiliza todo o seu trabalho e faz você jogar seu tempo no lixo e a pessoa se lasca, o empresário se lasca. Por quê? Ele tem funcionário, ele tem, às vezes, bens no nome da empresa, enfim, né? É diferente de um empresário e uma pessoa física, uma empresa e uma pessoa física, buscando ideais libertários, né? Pô, o empresário, ele vai perder a fonte de renda dele, ele vai perder o dinheiro dele, ele vai ter que pagar a rescisão para o funcionário, vai ter que pagar a multa, a vida dele pode ficar um inferno por conta do Estado. Então, meio que ele fala assim, não, deixa eu dar o arrego aqui do Estado, querer uma regulamentação, porque nesse ponto é melhor para mim, né? É a mesma coisa do lojista, que é lá de uma determinada comunidade, e daí chega o bandido e fala assim, ó, a gente quer cobrar aqui a nossa taxa de proteção, tá ligado? Aí, beleza, vai cobrar a taxa de proteção. Proteger contra quem? Contra os próprios bandidos. Então, peraí, eu estou pagando uma taxa para o bandido não vir roubar o dinheiro que ele roubaria se eu não estivesse pagando taxa... Então, é mais ou menos o que o Estado está fazendo, né? E esses empresários são como esses lojistas aí que vivem em comunidades que tem que pagar um arrego para a bandidagem. Então, não é muito diferente, tá? E esse tipo de coisa que a gente acabou de ver, a Huobi deslistando ativos que insatisfazem o Estado, vai se tornar padrão de mercado. Eu penso que isso daí vai ser algo muito, mas muito comum. Inclusive, as corretoras brasileiras, que tem uma quantidade inferior de tokens, uma quantidade menor de criptomoedas, talvez também, para evitar problemas, elas que já não têm nem listado, não vão listar esses ativos, porque elas sabem que talvez vão ter problemas com tudo isso aí, tá bom? Então, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like maravilhoso. Muito obrigado por tudo e até mais!